Ele ensina... Joguinhos de terror com o Dark... Zuki! Já viste o novo jogo que nós vamos jogar, Zuki? Olha para ali! Olha, 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 olha! Olha o novo jogo, olha, olha, olha! Quero nem saber! Olha o novo jogo que vamos jogar! Estou só querer dormir. Pessoal, hoje estamos aqui para jogar O NOVO UPDATE De... Esquece-me do jogo, calma! Baby in Yellow! Supostamente tem um novo update aqui de um coelho Novo Salve Seja, não é? Este update já saiu há algum tempo atrás Mas eu recebi uma DM no meu Insta a dizer Dark, por favor, jogue este jogo Porque tem um novo update do elevador Vai testar! E hoje estou aqui para testar então, pessoal Noite 1, supostamente eu vou ter aqui um elevador qualquer Aqui temos o nosso bebê Anda cá! Ui! É esta a porta do elevador? Ui! Ai, eu consigo sair agora... Ah! Meus amigos! Eu consigo sair agora do meu apartamento E explorar aqui os meus vizinhos É esse o update, não é? Então vamos lá testar, pessoal! Isto está fechado? Isto também está fechado? Uh oh! Pessoal, se vocês souberem de mais updates para outros jogos Que eu já trouxe aqui ao canal Mandem DM, comentem aqui, pessoal Que eu vou investigar e vamos voltar a jogar Os jogos que vocês tanto gostam, ok? É este o elevador É isto? Ui! Começa o novo update? Não me digas que vamos descer aos 666 Isso era excelente Número do café Olha o elevador! Ai, meus amigos! Isto é aquele desenho do demónio! Olha o demónio! E bora lá! Ok, agora tenho que apanhar o elevador para qualquer lado Ui! Prontos para botar a cueca? Já soltei o vosso like? Mas eu voltei ao início Ah não! Agora é o Pixman Madness! Começamos no elevador Exatamente, pessoal Está tudo a bater certo Uh oh! Ui! Ui! Aumentei o volume Aumento e vou aumentar mais O elevador está a cair! O elevador está a cair! Ai, eu tenho muita agonia de andar de elevador por causa disto Ok, agora temos aqui uma nova missão Encontra o elevador Isso já está Segue o coelho Segue o coelho branco Ok, aqui tem uma seta Portanto deve ser por aqui Porta fechada Nós descemos até ao quinto andar A quinto andar não Até ao andar quinhentos Para baixo Bora lá! Eu sou muito inteligente, não é? Eu desci até ao andar quinhentos para baixo Eu sou muito inteligente, pessoal Eu juro que fui à escola Uh oh! É por aqui, né? Ui! Trancou! O bebê! Ui! Desapareceu o bebê outra vez Oh não! Ele foi para outro apartamento Eu preciso dessa chave Eu preciso da chave para aquela porta Dá-me a chave Não! Eu preciso dessa chave! Eu não consigo apanhar o bebê Oh não! Isto fácil... Calma, tem um papel aqui Ui! É o símbolo Pick up piano music Calma, calma, calma Apanhou o bebê Falou Investiga o apartamento Investigar o apartamento Para quê? Será que tem aqui alguma coisa que me vai ajudar a apanhar o bebê? Sei lá, um amuleto qualquer Qualquer Ui! O bebê está no teto Meu Deus! Ele está possuído pelos demônios ancestrais Ok, encontramos mais uma letra Isto é para o piano Eu vi aqui um piano há pouco Onde está o piano? Exato! Eu vi aqui o piano É para colocar aqui? Uh! É para colocar aqui! Ok, ok, ok Isto deve ser tipo mesmo uma letra Uh! Exatamente! Preciso encontrar mais páginas então do piano É isso? Ok, preciso de mais páginas Será que estou... O que é que estás a fazer em cima do frigo? Eu devia deixar de tentar isto Uma melancia Duvido que seja para levar para o piano, né? Mais uma letra, exatamente Será que são só três? Ah, posso tocar, ok The King's Lullaby Eu consegui atrair o bebê para o piano Consegui atrair o bebê Será que é desta que eu vou conseguir apanhá-lo? Ele tem chave que eu ganho Ele fugiu! Está a fugir, meu parceiro Uh-oh, apareceu aqui um botão O que é este botão? Não sei, mas eu vou... Ele desapareceu outra vez Impossível apanhar o bebê Meu Deus, este jogo já está a dar raiva Já nem é medo, é raiva Ok, pessoal Vamos tentar apertar o botão e ver o que acontece Uh, passagens secretas? Meus amigos Ai, eu vi o bebê Eu vi o bebê Meus amigos Tem qualquer coisa demoníaca aqui dentro deste túnel? Eu sei Eu estou a sentir o cheiro a demónio Uh-oh, a música está a ficar sombria A cueca está a apertar Uh, é aqui que se esconde o demónio Tem aqui um disco Pick up yellow record Ah, tenho que ouvir Eu tenho que levar isto para qualquer lado onde posso ouvir o CD Vai que tem ali uma aparelhagem Sei lá, uma coluna de som Qualquer coisa ali Ah, meu coração Ai meu Deus Porquê que eu me assusto com uns canos entupidos? Porque é dark Tu não davas para canalizador Já vi O bebê voltou a desaparecer É impossível apanhá-lo, né? Calma, preciso pegar qualquer coisa Aqui Ih, isso é um gramofone Eu prefiro o Spotify Bora, toca Peguei Peguei o bebê Agora que aceita Ele se põe no mesmo ao meu lado Eu consegui pegá-lo Calma, não fiques com estar triste, ok? Eu vou te alimentar Vamos para a cozinha Onde é a cozinha? É aqui, toma Alimenta-te amigo Vem cá Toma Toma Ele pegou-se Toma uma melancia, calma Senta aqui Toma lá uma melancia Come isso Toma Ele rejeta a melancia Seu pobre e mal agradecido Vai para dentro do frigorífico Ok, o que é que é que eu estou a fazer? Apanhar a chave Ok, exatamente Esta chave vai abrir a porta lá de fora Darkcgamer E diz ali Take key and unlock the door E porque é que eu acho que ainda estou a descobrir coisas quando diz ali no texto? Eu disse que eu era inteligente Eu falei Bora Vamos só avançar, pessoal Eu estou a ver o elevador Número 22, ok Vamos agarrar... Não tem pilha Damn, power out O power está alto Então é por aqui Vamos pela escada mesmo Ah, tem aqui A estação de power, né? É aqui que eu vou consertar o elevador Oh, exatamente Darkc, que é inteligente Investiga as caixas dos fusíveis Já estou a ver aqui Oh, um fusível Aqui Temos um botão Ah, fusível rosa E aqui deve ser o azul Ok, ok Estou percebendo O azul vem para cá então Puzzle fácil Este puzzle é fácil Calma Aqui deu certinho Exatamente Pessoal, acompanhem A inteligência Dark electricista Uh, tem um código Agora complicou É ali com certeza que tem um fusível rosa Oh, não É aqui que tem um fusível rosa Afinal Ai, que susto Tenho coisas aqui a olhar para mim What? Falta o azul Falta o azul O bebê rouba-me um fusível A sério O que é que aconteceu? Ele explodiu com o fusível e deu um som de balão What? Calma Agora, vamos enfiar aqui Uh oh Ah, não Agora, não Ele rouba-me uma cor-de-rosa Oh, não Não, tu vais sair daqui Ok, supostamente Eu tenho de arranjar alguma forma para destruir o bebê Falta um código então Calma Onde tem números aqui? Ok, deve ter aqui neste papel Será? Não, este abre? Uh, tem outra pista aqui 17 Ok, aqui deve ter outro número 17 What? Já tenho número 17 Falta o resto Onde é que poderá estar outro número? 17, 17 43 Aqui 17, 43 Ou então ao contrário Eu vou experimentar ao contrário Faz mais sentido Porque eu deveria ter visto aquele número primeiro Então 43 17 17 Aí está moleque Que dark inteligente Vou atirar o bebê lá para baixo É isso mesmo Vai-te embora Chega daqui para fora Vai embora Bem jogado Ele desceu tudo lá para baixo Vai, aproveita Nice Consegui Fácil este puzzle games Ah ah, os olhos continuam ali a olhar para mim Agora é só voltar ao coisito, né? Oh shit Au Endiabrado Este corredor está endiabrado Não é que escape Tem que seguir o bebê, né? Não abandones Uh oh, uh oh Vai dar bosta Vai haver persiga Ai, que susto filha da mãe O bebê apareceu ali no canto Não, eu tinha que entrar aqui supostamente E fazer alguma coisa Eu já me esqueci entretanto Está ali a dizer dark Porquê que tu não lês? Hopefully it walk now Walk? Não sei o que é isso É uma comida? Tem que retornar ao elevador É aquele elevador Exatamente Vamos lá embora Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Moleque Entramos Uh oh O bebê está possuído Sobrevive Oh meu Deus Aquilo é o coelho Ai, mas como é que eu fujo? É pra... Como é que é suposto eu fugir desta coisa? Se ninguém me explica Pra onde é que eu tenho que ir? Eu quero usar o GPS Instala o Waze Instala o Waze Ai meu Deus, e agora? Será que eu tenho que começar tudo de novo? Ui, fujo por aqui É por aqui Vai corre Ai, tem um coelho atrás de mim Ai, uma chave aqui Isto é pra onde? É pra aqui, claro Vai, vai, vai corre Ai, eu odeio perseguições Vocês já sabem Eu odeio perseguições E o meu cu vai fechar Até para ser um mendoim Estela disso Dois candidatos Ai, lua Lua e bola Ai, não é, errei Ai, onde é que está a lua? Ah, ele está aqui Eu já não vou a tempo Eu já não vou a tempo Desculpa Desculpa, por favor Eu dou-te Tu nem me deixaste fazer negócio Eu disse que te ia dar um comando a PS5 Porquê? Porque a PS5 está escutada Só te posso dar o comando, né? Ahahahah Bora, avance Agora vou-me concentrar, bora Corre Chave Vai Agora era lua Lua E triângulo, né? Lua e triângulo Lua e triângulo Lua Vai moleque Triângulo Ai, não é esta! Não é esta! Corre Abre Corre Ai, os picos Quase me espetou na coluna Vai Ativa Vai Isto não funciona Isto não... Não me deixo sozinho Stay here forever Calma O jogo Era esta a atualização Isto foi muito intenso Eu caguei-me todo agora A minha cueca vai já para o lixo Nem sequer é para lavar E vamos ver se há aqui Um easter egg Ou qualquer coisa que eu não tenha apanhado Está tudo bem aqui na cozinha Tem algo de novo aqui Exatamente Olha aí um quarto novo Calma lá Que não ficámos só por aqui Eu sabia Tem calma Preciso desta chave aqui Ok Vamos ver o que tem neste quarto Uh oh Tem aqui um brinquedo suspeito Abra a porta Uh, tem mais um... Tem mais um corredor Filha da mãe Uh oh O bebê está-me a perseguir Anda cá Agora tu vens comigo Olha esse corredor enorme Com certeza que tem alguma coisa aqui pessoal É o coelho, será? Tem que confirmar as portas todas, né? Vai que... Vai que tem uma aberta Porquê que o bebê saiu disparado ali? Não sei, mas isto é muito susto Está muito pior este jogo Ok, esta é a única que abre Calma, vamos lá testar Meu seu maldito bebê fedorento Com a cueca toda carregada Que eu penso no joelho Tem muita porta aqui Labyrinthics Obre a porta Oh não Tem criaturas a ver do teto? Chamem o desinfestador Pessoal que está tudo cheio de bicharoco Isto é o quê? Lulas? Tentáculo de Lula Uh, fica aí Não, tu vens comigo afinal Vamos deitar, vá, deita, deita Exatamente, é aí o teu lugar Meu Deus, olha que macabro Tentáculo de Lula Vamos embora Tu ficas aí bem, certo bebê? Voltámos ao mesmo sítio Uh oh Estamos às voltas Adoro Vens comigo outra vez, bora Meu Deus do céu Agora é que vai dar bosta, né? Sim Continuamos aos círculos Como assim? Já coloquei o bebê na cama Como era suposto E agora? Ai, é diferente agora Não Ai, eu não posso pegar o bebê Não pegar o bebê Ok, é só avançar sem ele então É isso Mas ele apareceu Ele saiu daqui, ele apareceu Calma, o que é que eu tenho que fazer? Isto é um enigmix Ele saiu dali de novo Ok, mas de qualquer forma eu não o peguei, ok? Eu não o levei Ele continua a seguir-me Ele continua a seguir-me, ok? Vamos não pegar nele Eu não vou pegar nele mais, ok? Ele vai insistir Eu sei que ele vai insistir, exato Mas eu não vou levá-lo Vamos só dar vácuo nesse bebê Oh meu Deus, ele faz muito barulho É por aqui Isso, apareceu aqui uma seta nova Bora, 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 bora Agora foi Uh oh Apareceu uma TV Ai, é o demónio que está na TV Ai O bebê possuiu-me E agora? Eu sempre me sinto sleepy Eu estou sleepy Oh não, a televisão persegue-me A televisão persegue-me Eu não posso olhar para a TV Então olhe para o chão, é isso? É só olhar para o chão Ai, tem muitas TVs aqui E agora o que eu faço? Tem muitas Ou não Eu não posso olhar para elas Olha só para o chão, Dark Olha só para o chão Olha só para o chão Oh shit Oh não Tem uma no chão Olha para o teto Olha para o teto Eu não posso olhar Que louco, meu Este conceito está muito bom Eu nunca tinha visto este conceito em algum jogo Não olhe Ai Não olhe para a TV Ai Cala a boca Não grita no meu ouvido E agora? Oh meu Deus Estou a salvo, estou a salvo Estou para o chão Olha Não Ai, desculpa Isto é muita coisa a acontecer, pessoal Eu não aguento Ele tem uma TV na cara agora Meu Deus do céu Não olhe para ele Só avança Não olhe para ele, só avança Ui E agora? Eu estou a falhar os objetivos todos Eu falhei ver TV Uh oh Uh oh Chegou o trono Tem aqui um daqueles olhos Que me estava a vigiar ao início Lembram-se? Uh oh Símbolo do demónio Ele diz que o bebê está muito cansado Tem mais olhos aqui Não olhes para os olhos Darko, ou não? Estou a ficar confuso O corredor está todo torto O que é que foi o arquiteto? Eu não quero avançar Eu não quero avançar Mas eu vou avançar Eu tenho que avançar Vai lá Está aqui o Zé Morcego Como tentáculo de polvo Ai Eu vou avançar Ele é o bebê Ele é o bebê Seu maldito Eu vou-te queimar o cu Toma Está a queimar mesmo Oh não Uh oh Uh oh É aqui o berço supremo Ah não Tenho que levá-lo para cá Calma Tenho que deitar o bebê Porque ele está cansado Exatamente Se bem que lá atrás diz que eu não deva fazê-lo Mas enfim pessoal É isso que vai acontecer O jogo só nos leva para isso Vai Deita Dorme Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh Uh oh 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 Como? E em vez de ser este berço Calma Deixa-me analisar Deixa-me dar uma analisada Ah vai Ah pois é Não mas aqui não tem nada Ah tem que levar o bebê será? Eu vou ter que matar o bebê? Vai lá Adeus Uh oh Nice 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 Eu sabia que tinha mais qualquer coisa Não podia ser aquele berço Vamos embora Vul... Vul... Vulorável agora Oh shit O que é isso? Um esquimó todo maluco Uh... Vamos ignorar Ok tem uma passagem aqui Vou ignorar também as portas Vamos embora Ok ele ia sair Ele ia sair Ahhhh Eu sei que eles me iam enganar Mas... Eu ia dizer que eu sabia que eles me iam enganar E de facto aconteceu Agora vamos fazer as coisinhas de bem Ele vai saltar daqui Já sei Já sei Corre Corre Olha a perseguição Por onde é que eu vou por aqui? Ai não é por aqui Quase me enganou outra vez Corre, corre Aaaaai Como é que... Ai como é que é possível? Não, 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 não Desculpa Como é que é possível eu passar nos espigões da morte? Fica trancado Isto fica trancado Ok, corre, corre, corre É por aqui agora Vamos embora Ai ai, é por aqui, por aqui Ai Caracas, ele virou Eu aborrei-me tudo Parecia que ele ia me apanhar Don't leave Não sais daqui Ok, posso levar o pato comigo? Uh, o bebê apareceu Calma, é por aqui Oh shit É por aqui, é por aqui, é por aqui É por aqui, é por aqui Oh não, eu odeio perseguições Para moleque Oh não, covarde Eu não sou covarde Uh oh Ele disse que era para trás Mas eu confundi Eu não deveria andar para trás Porque consegui as setas? Vai Socorre 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 Ok Eu vou testar as portas Mas não abre Sempre em frente Sempre em frente Oh shit É por aqui, é por aqui, é por aqui Oh não É por aqui Oh não Está muito intenso Ai Por aqui Vai, 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 vai A saída Oh, 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 oh Vai, 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 vai Sai 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 Meu Deus Que luz intensa Corre pequeno coelho Tu não estás sozinho Isto está muito intenso Obrigado por me terem recomendado, pessoal Está muito bom mesmo esta atualização Já sabem Comentem aí embaixo, pessoal Se existir algum mod Ou outro mod de jogo também Para este jogo Comentem aí embaixo, pessoal Eu vou jogar E é isso Espero que tenham gostado Fiquem bem Até à próxima MUA Tchau Tchau